Top golaços no FIFA 22 de novo do PlaySync em 4K pra vocês maravilhosamente bem, mas antes um recado muito importante. Terça-feira agora, dia 12 de agosto, live aqui no canal, tá? Então já nota aí, ó, 5 horas da tarde, vou estar aqui jogando o novo modo do FAMobile. Fiquem ligados, fiquem ligados aí. Vamos jogar, conversar um pouquinho, agora vamos pro vídeo, manos. Tá interessante assistir esse vídeo de golaços. Nossa, meu, tem uma bike bonita, hein? Ah, uma bike bonita, mano. O Sarnezinho ali, ó, virou. Ó, se liga. Se ajeitou, até que foi bonito o movimento, né? Não foi uma parada tão, assim, irreal, mas... Mano, o que eu pensei, enquanto eu assisti agora com vocês esse gol, foi o seguinte. Eu não sei se vocês estão ligados, mas aí ele anunciou aí algumas novidades, foi 23, sobre a gameplay. E, mano, vai ter um novo sistema dos goleiros. Basicamente, agora os dedos dos goleiros se mexem. Nossa, golaço do Benzema, né? Então, assim, se a bola vem, tipo, e o goleiro encosta só o dedinho, O dedo dele vai pra trás. No FIFA 22 e nos anteriores não é assim, né? A mão é completamente dura. Então, às vezes, agora o goleiro pode salvar com o dedo. O que é interessante, mas resta saber como que isso vai funcionar no jogo. Se vai ter muito bug, se a EA vai conseguir fazer o negócio direitinho, como ela falou. Porque olhando o trailer, parece realmente tudo muito legal, né? Mas o FIFA, geralmente, tem é dessas, né? Na hora que a gente vai jogar, a gente vê, tipo, umas paradas assim. Golaço, golaço. Mas olha o passe que o Messi deu, pelo amor de Deus, mano. O Paredes, primeiro o Paredes metendo um gol desses. Paredes. Tá? Paredes, fazendo um gol de escorpião. Como? Você nunca viu nem Paredes fazer gol. E o passe do Messi ali foi completamente irreal. Mas enfim, manos. Bora ver os golaços aqui. Aí sim. Ah, e outra parada, né, manos? CR7 no Bairro de Munique. O cara já botou o CR7 no Bairro aqui. Outra parada é que... Teremos o chute fenomenal. Eu fiz assim porque... No eFootball... A Konami botou o chute fenomenal, que é um chute muito forte. No FIFA vai ter também um chute novo super potente, né? E aí, mano, vamos ter mais golaços ainda. É isso que eu tava pensando agora também. Nossa senhora. Como é que ele levantou essa bola, mano? Como é que ele conseguiu jogar a bola nessa altura, metendo um calcanhar? Golaço. Mano bem. Mas imagina só com chute super potente. Como é que vai ser a parada, né, manos? Vai ser incrível, eu acho. Tipo, a gente vai ter golaço. De todo jeito agora. Chute muito forte. Agora, mano... Também vamos ver como é que vai ficar isso no jogo, né? Mas dizem que é um chute muito, muito apelão. Só que, ao mesmo tempo, o jogador demora mais pra se ajeitar, pra bater na bola. Então, o marcador já chega meio que fazendo ali a cobertura ou então roubando a bola. É um chute que, se você errar um pouquinho a precisão, ela já vai pra fora mais que o normal. Tipo, é mais fácil você chutar pra fora. Mas se você acertar, aí eu acho que você vai fazer estrago, né? Pelo que eu andei vendo aí, manos. Lembrando tudo isso que eu não joguei foi 23 ainda, mano. Tá? Só assistir os trailers mesmo e outros vídeos. Ai! Toma! Só o tapinha ali de calcanhar, né? Lahovic. Do melhor jeito. Ibrahimovic. Ibrahimovic que mete uns gols assim, né? Termina com o It, então tá tudo bem. Mbappé, hein? Tabelinha. Messi carregou. Mbappé levou. Vai bater daí? Golaço. E outra parada que eu vi nesse gol, que eu lembrei que eu vi também no novo FF23, que vai ser diferente. Tá ligado quando ele vai mudar de direção ali, ó? Completamente nada a ver, né? Muito irreal. Dizem que essas mudanças de direção do jogador estão muito mais natural no FF23. Aí a finalização foi coisa de maluco. Golaço. Também quero ver como é que vai estar isso, né? Essa mudança aí de direção do jogador no campo. Que realmente precisa melhorar aí muito. Gramado Ultras Realistas é outra coisa aí que eu tô bem ansioso. Porque esse gramado FF22 aí parece que é chapado no chão, né? Toma. Nossa. Que golaço. Aí eu vi e não teve pena não, né, mano? Que golaço. Ó. É aquela batida linda, né? Parece que o goleiro até encostou. Salazinho, hein? Salazinho que eu tirei todes, mano. Não pega o opening. Nem acredito. Toma. Vai bater daí? Agora imagina batendo daí fazendo o movimento do chute superpotente, mano. Só quero ver como é que vai ser isso, mano. Tô muito ansioso, na moral. Ansioso pra testar isso. Messi. Dominou já girando. Pensei que ele ia bater de esquerda. Um golaço, né? Teve um monte de marcador que não fez nada. Ficou olhando, mas foi um golaço. Eu pensei que ele ia bater daí, quando levou pra esquerda. E é uma jogada muito apelona no Ultimate Team, né? Você leva ali pra... Vai cortando pra... Pro meio da área e bate fora da área com o Messi. Com os caras que batem bem com curva, já era, mano. A chance de ser gol é gigante. Vamos ver o que o Benzema vai aprontar agora pra gente. A linha defensiva. Tá bem postadinha. Nossa. Dá-lhe gol de escorpião. Dá-lhe gol de escorpião. Olha lá, toma. Ó. Acertou. Tentei parar aqui no momento certo, mano. Acertou bonito, né? Gol do Ney. Entortou. Nossa. A segunda entortada que ele deu ali no jogador, o cara meio que ficou sem pai nem mãe. Não sei se vocês viram ali, mano. Ficou completamente perdido, ó. O 2. Olha o camisa 2 agora, ó. O cara, mano. Carvajal, velho. Foi muito seco. Agora é a hora de fazer esse... Nossa Senhora. Tem nem o que falar do goleiro, né? Mas foi horrível o goleiro. Eu acho que ele pegava se ele ficasse parado. Não onde ele tava, mas tipo assim, se ele fosse andando pro lado devagarinho, ele pegava a bola. Foi na altura dele, pô. E aí é bonito. Aí é um abuso, hein? Tá aí um gol que eu nunca fiz no Fê 22. Gol Olímpico. Nossa, que batida linda, mano. Olha a curva. E foi lá do outro lado. Bola pega... Nossa Senhora. Golaço. Vamos ver se o Ibra vai meter também um escorpião. O Ibra foi lá atrás. Olhando assim parece até fácil fazer gol de escorpião, né? Ainda mais nessa distância. Agora sim, gol de Ibra, né? Estilo Ibra. Metendo... Não que o Ibra faça um escorpião desse, mas o Ibra às vezes faz um movimento malucão. Encobriu o goleiro como sempre no FIFA, né? Como os goleiros tomam um gol por cima. Bizarro. Toma. Manou bem, manou bem, mano. Estamos chegando no final já. Lewandowski pediu a bola. Esse merece. Eu achei o mais bonito. Porque o cruzamento não foi uma coisa de maluco. O posicionamento dele foi perfeito. Talvez poderia melhorar ali o goleiro, né? Mas toda a jogada foi bonita. Só essa batida na bola, no momento que o pé dele bate na bola, também foi um pouquinho estranho. Mas a jogada foi linda, mano. Não foi uma parada assim tão absurdamente real. Apesar de ser difícil fazer gol de bike, né? A gente não vê todo dia no futebol. Mas enfim, vocês entenderam. Dominou. Ó, tipo isso aí, ó. Isso aí é FIFA Street, tá ligado? Modo volta. Não que não seja bonito. Mas vocês entenderam. Dominou bonito. Pareceu um futebol de areia, né? Do escanteio. Ele dominou a bola, ó. Imagina, eu nem faz um desse na vida real. Esquece. Ia ser a coisa mais linda do mundo. A bola procurou o ângulo, né, mano? Vamos ver agora nesse... Golaço. Ó o Ralandinha aparecendo aqui também. Meu pai, mano. Como é que ele puxou essa bike, hein? Aí ele pedalou pra buscar essa bola aí, hein? Aí ele pedalou, hein, filho? A bola foi longe pra caramba, mano. Ele foi lá buscar e meteu uma bike. Beleza. Olha. A bola pega na trá... Tudo molhando, mano. Tá, e goleiro como sempre tomando essas bolas aí. Tipo, pula o goleiro estranho, né? Quem vai ser o vencedor do vídeo? Nem vi o jogador ali, mano. Qual é o nome? Caraca, moleque. O que o cara fez? Cristiano Ronaldo. Meteu um gol de calcanho ali, parece. Caraca, foi de sola, mano. Foi um gol de sola. Um gol de sola. Só o robôzão pra fazer um gol de sola, ó. Um calcanhar, mano. Um golaço. A curva da bola. Coisa de doido. Mais uma vez até, ó. Nossa, a bola fez uma curva linda, mano. Tá o jeito que ele pegou na bola. A bola vai lá no ângulo. E foi o último vídeo aqui da seleção de golaços. O que vocês acharam, mano? Também comenta aí sobre o FIFA 23. O que vocês acham do que eu falei. Vocês acham que vai vir melhor ou não? Enfim. É da hora saber um pouquinho da opinião de vocês também. Tamo junto. E até mais.